Alô, alô, rapaziada da Calçada do Samba, alô, caramba, muito obrigado pelo convite aí, tô entrando no grupo agora, então já vou deixar o meu recado pra toda a rapaziada do time aí, beleza? Vamos lá! Sim, é o cacique de ramo, planta de tudo nos carros, tantas paparinhas pra amanhã, o samba é água e bandeira, a dança é marineira, a sal da poesia e a guanhã. Beleza, beleza, rapaziada, é meu sombroso na área, agora o bicho vai brincar, hein? Tamo junto, obrigado, caramba, pelo convite, e a toda a rapaziada do time aí, tamo junto, rapaziada, valeu, valeu!